Marinho, Marinho, Marinho Júnior Um abraço meu querido Carlinhos Vilela de Cajazeiras, tamo junto Um abraço também pro Ben 10 Negativo, como é isso? Ao invés de ser 10 monstros, 10 caba bonito que cê vira? Nunca assisti, eu sei que tu não é que tem um relógio, mas nunca assisti E vira um monstro, é isso, vira um monstro Se ele é o contrário, ele não vira um monstro, ele vira um caba bonito É, pois é, pô, eu postei uma foto de Everardo aqui Essa foto aqui, o cara ficou, tem que me pedir essa foto, viu? Ó pra lá? Ó pra Diego, Big Monte, vai dizer que acabou de passar no jornal Que os jogadores do Botafogo foram detectados com leptospirose Urina de rato Ratão Ratão, urina de rato, perigoso, perigoso Mas vamos lá, velho Eu não vi um clima, inclusive, de já ganhou Sinceramente, por parte de torcedor de Botafogo Nem de imprensa aqui A gente sabia que seria um jogo difícil Surpreendente, a palavra é essa O Bahia reagir Inclusive, quando tomo o gol aqui Eu olho pra Yuri, como quem diz assim Meu irmão, os caras não vão aguentar, não E o Yuri pega e concorda e fala É, tem que acordar, né? E tipo, até no 1x0 você já tava Meu irmão, tipo, sai daí O time tava preso lá atrás Né, encurralado pela equipe do Pela equipe do Botafogo Até que o Bahia conseguiu Sair num contra-ataque Os méritos Eu acho que já é a internet aqui que tá começando a ir embora O Rogério tem seus méritos, desculpa O Rogério tem seus méritos Da melhora da equipe Né, porque quando tava mal A gente falava, tipo, ó É Rogério, tem que ajustar E tal Quando tá bem, gente É a mesma coisa É pra falar do mesmo modo, né? De que tá bem e tal E o Rogério arrumou São três triunfos consecutivos Com três vezes A mesma equipe Né, pra Pra jogar E a gente teve hoje aqui Um estádio Eu não vou dizer lotado Porque eu não sei a capacidade Mas a frente da gente tava lotada Né, a frente da gente tava lotada E o Bahia conseguiu Surpreender O adversário e vencer Primeiro tempo bem aberto Bem até, bem aberto mesmo Né, e o segundo tempo A gente encurralado Até conseguir o gol A gente não chutou no gol do John Não pressionou Né, e conseguimos aqui Com o Ratão Sair com resultado positivo É, o Rogério tem muita coisa Pra arrumar? Tem, mas por que o Rogério tem muita coisa Pra arrumar? Primeiramente Porque A janela tá fechada Ele vai ter que arrumar Com isso daí Que ele tem Não tem mais espaço Pra tá É, mexendo na equipe Em termos de peças Não tem como o Rogério trazer Mais ninguém Até julho É onde eu acho Inclusive, viu Yuri E galera que tá no chat Assistindo É onde eu acho Que muita coisa do campeonato Vai se resolver Nesse primeiro turno Justamente por não ter Aquela janela No meio da competição É, esse ano Pouco a gente vai ver O cara sair do São Paulo E vir pro... Porque É... Eu acho muito difícil Alguns atletas Não preencherem Aqueles sete jogos Porque vai ser Meio turno, gente Meio turno O cara aqui Ele não preenche Sete jogos Lá no meio Quando a janela abrir Ele vai Provavelmente Pra equipes Que tão brigando Pra não cair Ou pra equipes Que estão na série B Do campeonato brasileiro Não vai Chegar aqui Tirar um exemplo A gente não vai conseguir Uma peça boa Vinda de um Palmeiras Vinda desse mesmo Botafogo De um Flamengo Porque o campeonato Tá andando E peças Que ajudariam A equipe do Bahia Estaria jogando Amarinho Mas Depena Não tinha sete jogos Depena Tava no Inter E o Bahia Achou Achou O Carlos Depena Só que é engraçado O seguinte Depena ainda não se firmou Como titular Eu não sou daqueles Que já tá pedindo Depena como titular Eu acho que É melhor eu ter um Depena No segundo tempo Entrando desse jeito Até porque é difícil Quem tirar Isso E eu prefiro ter um Depena No banco Entrando desse jeito Quando o Caio baixa Quando o Everton baixa Quando o próprio Cauli baixar Porque o Jean Lucas Meu filho não baixa não Jean Lucas é o jogo todo Correndo isso aí Acho que eu tô começando a entender Essa questão do homem de ferro Que ele quer dizer E aí assim Você vai ter um campeonato Onde até a penúltima rodada Penúltima rodada Todo mundo vai do jeito que tá Quem montou seu elenco montou Quem não montou Vai ter que pedir A benção de Deus Pra que no segundo turno Apareça o Fluminense 2.0 Fortaleza 2.0 Do que tivemos em outros campeonatos Que é muito difícil Reagir um brasileiro No meio do ano É muito difícil E eu tô falando Fluminense Fortaleza Lanternas Fluminense Todo mundo fala de Fortaleza Fluminense teve 99% De chance de queda E daqui a pouco O segundo turno Era o Fred Vai te pegar Tome coraçãozinho de Fred E os caras Livraram Não é? Então assim Eu acho que diferente Esse ano Janela fechada Até a metade do campeonato A gente tem uma coisa que Se chegar aqui bem Naquela expectativa Que a gente criou Vai nos ajudar muito Que é a chegada do Iago A gente já tem um bom jogador A princípio Pra uma posição Que a gente tá carente E deve chegar outro E deve chegar outro Pra poder Atuar também nesse time Vamos ver como é que vai ser Mas Eu acho que o Bahia Começa bem Começa aí Dando uma disparada Que é manter Manter Ampliar essa pontuação Porque eu falei pra vocês Equipes vão acordar No campeonato Essas equipes de cima Palmeiras Flamengo Internacional O próprio O próprio Botafogo Essas equipes vão acordar Equipes que estão jogando A Libertadores E Sul-Americana agora Elas priorizam Essas competições Até serem eliminadas Elas vão priorizar Essa E não Um campeonato brasileiro Da Série A Né Um exemplo O Botafogo fez o que? O Botafogo priorizou O brasileiro E colocou o time Reserva contra o Vitória Porque entendeu que Com o reserva que eu tenho É suficiente Eu ganhar o Vitória Mas Com o reserva que eu tenho Não é suficiente Pra ganhar o Bahia Então eu vou Com o reserva Pro Vitória E boto 100% Contra o Bahia Perdeu O jogo do Bahia Com o elenco Titular E ganhou Da equipe do Vitória Com o seu elenco Reserva Com dificuldades Botando depois Alguns jogadores Titulares E por aí vai Bora ver como é Que vai ser Tem gente falando De Maurício E aí eu digo o seguinte Eu só vou começar A falar de Maurício Quando passar ali Da casa dos sete jogos De tipo assim De ele jogar E dizer assim E aí Vai trazer um cara Que já cumpriu os sete jogos Só vai poder jogar Ano que vem Não vai Pra mim Não acontece isso Até porque O Inter hoje Se recebeu Uma proposta pro Maurício Como o técnico falou Recebeu e tal Vai ter que pegar o cara Hoje e botar Pra esquenteio Que não pode mais jogar Pra não completar os sete jogos E o cara vai ficar sem jogar Se ele tá sendo utilizado Sendo titular Eu não vejo isso Viu gente De Maurício pintar por aqui Eu acho que não vai acontecer Eu também não acho Eu acho que não vai acontecer Não em junho eu acho Não em junho É isso que eu tô dizendo Não em julho Não em julho Não em julho Pra esse ano Eu não acho que vai acontecer Pro ano que vem Eu não sei Né Mas pra esse ano Falando dessa janela Que vai abrir No dia 10 de julho Eu não vejo o Maurício Desembarcando aqui A não ser que daqui pra lá Ele não tenha os sete jogos Que eu acho muito difícil De acontecer Que a gente tá na quinta rodada E se duvidar Não os cinco Porque não teve essa rodada Agora também Mas se duvidar Ele já deve ter Uns quatro jogos aí Nesse campeonato brasileiro Yuri Pois é Pois é Acho que é um assunto Que a gente Enfim Até não é em nenhum momento Acho que tem tantas outras coisas Pra gente falar Perguntar aí no chat Não tô falando de você Tô falando mais do nosso debate Questionamento Torcedor A gente Enfim Nesse conjunto Porque pô Tem tanta coisa positiva Pra gente falar O Bahia liderando Vários quesitos táticos Entre os primeiros ali O Bahia que Enfim Consegue repetir a escalação Consegue vencer Consegue jogar de igual Para igual com a equipe E passa um recado Pra mim Pro campeonato Tenho certeza Que todas as Dezenove outras equipes Da Série A Fão falar Opa Olho nesse Bahia Atenção com esse Bahia Esse Bahia Pode incomodar Não vai ser tarefa fácil Enfrentar esse Bahia No Allianz No Morumbi No Maracanã Ou seja lá onde for Ele jogou os quatro jogos Então assim Pra mim Passa um recado Muito claro Do que pode ser o Bahia Do que pode exibir A equipe do Bahia Do que os jogadores Podem render Da competitividade Que pode Eu sempre destaco Foi o Botafogo titular Não sei se teve alguma coisa Com o Eduardo Que também é um outro titular Mas que não estava Nem no banco hoje Um Botafogo Que mandou força máxima Que controlou Algum momento do jogo É verdade Foi superior Mas eu acho que No geral Primeiro tempo O Bahia Trocou mais passes Trocou Teve mais postos de bola Marinho 68 a 30 Deixa eu até ver Como acabou a partida Nesses números De forma geral Porque Aqui Tá aqui fácil também Estatísticas da partida Mas só pra fechar Esse tema Marinho O Bahia Que teve um XG Que eu sempre falo Que são gols esperados Uma métrica calculada De 2,64 Botafogo de 0,98 Ou seja O Bahia mereceu Teve mais oportunidades Claras de vencer O Bahia Que finalizou no gol Quatro vezes Botafogo cinco Um Bahia Que quase teve A mesma quantidade De passos trocados 528 do Botafogo Contra 440 Da equipe do Bahia Então é uma equipe Que competiu E como eu estava falando Passa um recado Para todas as outras equipes Que não vai ser fácil Enfrentar o Bahia Que é pra olhar o Bahia E respeitar o Bahia E eu tenho certeza Que a equipe do Bragantino Que vai enfrentar o Bahia Domingo Vai ser uma equipe Com olhares ainda mais Atenciosos A equipe do Bahia Que divide a liderança Do campeonato Com o Atlético Paranaense Que complicou um jogo Contra a equipe Do Botafogo Que venceu Que venceu Que venceu um Grêmio Que venceu um Fluminense Que quase apronta Contra o Internacional Mas em falhas individuais Acabou Acabou levando a virada Uma equipe Que teve 2x0 Fora de casa Contra o seu rival E conseguiu Em buscar um 2x2 Então assim Eu acho que são Muitos olhares Que falam assim Porra, esse Bahia aí Eu tenho que prestar atenção Porque senão vai complicar Vamos ter tempo De conversar sobre isso tudo Vamos ter tempo Enfim, de analisar tudo isso De trazer números Enfim, conversar sobre isso Mas o importante mesmo É que o Esporte Clube Bahia Saiu do Rio de Janeiro Vencedor Hoje Vamos comer uma pizza Tomar uma cerveja Dormir tranquilo É dia de dormir tranquilo Não sei o que tem mais aí não Mas dia de dormir tranquilo Hoje esse daqui Quase quebra o botão Acaba, pelo amor de Deus E ali Esse aqui é o que? Eu lhe falei o que? Tudo é festa Nessa desgraça Dessa torcida O que é isso aqui? Pra dormir, galinha Aí é pra encerrar a live E ali é pra outra Aí é pra encerrar a live É pra outra galera Bota a tabela Marinho 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 Júnior Marinho Júnior Marinho Júnior Obrigado.